Desde a escolha da minha profissão economista, eu fiz o vestibular ali na USP e numa turma de 100, três eram mulheres. Três em 100 escolhiam a área das ciências econômicas. A coisa foi mudando. Hoje você vai a turmas de economia em que as mulheres já são maioria. Precisou um longo tempo para que essa escolha pudesse ser feita e com sucesso. Depois, ao longo da vida, estou contando um caso pessoal, para a celebração do 8 de março. Eu fui galgando atividades, postos, premiações, inclusive. E quando eu fazia a questão de dizer que o 8 de março tem que ser celebrado, eles diziam, mas você não precisou da luta das feministas. Você não precisou, para fazer a sua vida de sucesso, de que atitudes pró-igualdade fossem feitas. Eu falei, porque eu conquistei e sei o quanto me custou, eu quero que seja menos custoso para as que vêm depois de mim. E o 8 de março foi isso. O 8 de março foi um movimento, na data em que foram queimadas mulheres que reclamavam que tinham que ter uma jornada de trabalho menor, porque tinham filhos para cuidar, tinham uma casa para cuidar. Então, o 8 de março, ele é simbolicamente uma data muito importante. Para nós que conquistamos, com os custos de cada uma, os resultados para a sua vida, e para aquelas que não encontram as mesmas condições de igualdade que eu gostaria que estivessem presentes. Então, viva o 8 de março. Muito já se conquistou. No entanto, os indicadores estão aí mostrando. Tudo aquilo que a cada 8 de março se mostra. A violência da sociedade, ela recai pesadamente sobre mulheres e crianças, violência doméstica, sobre questões de raça e de religião. Então, a violência, ela se concentra. Então, nós temos que fazer políticas que reduzam a tendência e a facilidade com que, na nossa sociedade, você esteja galgando índices de violência e de crueldade na violência maiores do que a gente tem registrados ao longo do tempo. Então, o que a gente tem que fazer é cultivar a cultura da paz. E na cultura da paz, nós temos que ter políticas de educação, políticas de saúde, políticas de meio ambiente, políticas de agricultura que permitam que, em condições de acesso igual para a mulher e para o homem, em condições de acesso igual, a sociedade não fique produzindo as perversidades que, recentemente, a gente tem visto. Então, celebrar a questão da mulher é importante, porque é sobre ela que recaem os malefícios de uma sociedade violenta. Novamente, viva o 8 de março. E temos tudo ainda para conquistar.